Música Penitele se busca ter suspeito nebe desconfiado da comunidade NUMA e Vila Verde. Comando Penitele Municipio Dili, Superintendente, Sefe e Polícia Orlando Gomes Atenden. Penitele se busca ter suspeito nebe todo da comunidade NUMA e suco Vila Verde, onde resulta comunidade NUMA no sesan etan estraga. Compronto se da Iha Art Marçais, Nia Nia Vila Verde, Pofone, Iha dia 7 de agosto 2023, Iha graduação, Bapé Saténia, Nia CCD, Iha Mercado Lama, Iha momento NUMA e depois Iha graduação, depois Iha graduação nelaohella, Iha touco hot, madrugada, Iha grupo balu, o Iha Art Marçais, Iha fila o lucona, Andau Bato Iha Vila Verde, Iha rotunda Vila Verde, E aí E o resultado, o que a gente se torna, depois a gente se torna, a gente se torna, depois a gente observa a situação normalizada pela pala, e a gente consegue ver a evidência de motorizada lima, e a gente não tem o comando do município para continuar o processo. O suspeito está lançando a informação no terreno, e se identificando na rua, espero que a gente se torna a captura, ou que a gente se apresenta ao comando do município. Espero que a gente se apresenta para que a gente se apresenta ao processo. O confronto resulta que a comunidade não é uma reta na estraga, que acontece em Loronualdo Funagosto, e a aldeia Virgolo Ziaçúco Vila Verde, posto administrativo de Veracruz, município dele. Tito Silva e Merenciana Martins, GMN.